Começamos em banco de dados avançados a falar de diversos tipos de banco de dados, certo? Falamos de banco de dados de imagem, falamos de banco de dados paralelos, né? Distribuídos, perdão, XML, de vídeos, imagens, e agora nós vamos falar um pouquinho sobre... Estamos um tempo, né, umas duas, três aulas falando sobre geoprocessamento, e eu acho que talvez... Hoje a gente vai falar um pouquinho em como isso impacta as cidades, certo? Talvez não fique claro para vocês como isso, a nível de universidade, a nível de projetos, a nível de cidade, tá? Qual que é o impacto dessas pesquisas com esses alunos, né, com esse conhecimento científico, é propagado. Então, deixa eu compartilhar com vocês... Vou começar... Eu acho que eu peguei o mesmo slide, tá? Então... Apresentação, tá? Esses dados que vocês utilizam, são os dados abertos, tá? Eles já foram e são ainda utilizados por diversos projetos dentro da universidade, tá? Isso envolve, por exemplo, o Big C. Se vocês quiserem, tiverem curiosidade, vocês podem procurar sobre o projeto Big C, que era um projeto de colaboração de Big Data, tá? E aplicações baseadas em cloud. E também o segundo projeto, que é o Secure Cloud. Isso envolve universidades, outras universidades, tá? Além da UTF-BR. Então, isso, por exemplo, envolveu a UFPR, vários programas de pós-graduação, vários departamentos, certo? Então, esses projetos, eles são internacionais, eles envolvem diversos órgãos, eles se estendem de um a quatro anos, então, são projetos gigantescos, tá? E hoje, como que essas universidades tratam isso, tá? Nós falamos, né, de geoprocessamento, vocês viram que tem diversos professores, inclusive vários dos professores com os quais vocês tiveram aula, e vão ter aulas, eles estão envolvidos nesses projetos. O professor Celso, o professor Marcelo, a professora Rita, eu. Então, o que eles fazem? Eles trazem a indústria junto com a academia, que somos nós, professores, e o governo, certo? Então, esse projeto, por exemplo, ele tinha como parceiro a Volvo, a KTH, que é uma universidade na Suécia, na própria prefeitura de Curitiba, e a ideia era atacar soluções de eletromobilidade no sistema de transporte de Curitiba. Poxa, professora, mas como assim? Então, se você pensa no sistema de transporte, você tem uma demanda de energia, você tem emissões de ruído, você tem problemas, por exemplo, de recarga de estações, você tem problemas de planejamento humano, urbano, né, como que você vai criar uma nova rota, como que você vai colocar, aonde você vai colocar mais ônibus, onde você vai retirar ônibus. Acho que alguém fez uma pergunta, pode falar, pessoal. Alguém está com alguma pergunta? Então, além de tudo, tem a infraestrutura de comunicação desses dados, né, esses dados, eles têm umas fontes básicas, que nem os dados que nós utilizamos ali da prefeitura, mas nós temos que pensar, por exemplo, na limpeza, nós temos que verificar a parte de segurança, temos que verificar a parte de qualidade de dados, vocês viram, né, nos processos, pequenos processos que vocês investigaram através do trabalho, que às vezes tem vários problemas, né, tem dados repetidos, tem dados, muitos dados nulos, tem cabeçalho de dado com problema, e quando você vai utilizar esses dados para pensar na estrutura de uma cidade, se esse dado não tiver com uma qualidade, se ele não tiver uma periodicidade aceitável, fica muito complicado, tá, essa reutilização para projetos desse poste. Então, você começa a correlacionar esses dados com novas perspectivas de diversas áreas, e isso requer um approach transdisciplinar, porque você vai trabalhar com gente na indústria, você vai trabalhar com gente de planejamento urbano, você vai trabalhar com o pessoal da computação, né, como, por exemplo, a maioria de vocês, você vai trabalhar com gente da saúde. Então, vejam que vocês, entre vocês, entre a nossa turma, nós já temos um time interdisciplinar, né, e isso é rico. Então, principalmente, né, para quem, eu me lembro que nós tínhamos pessoas da saúde, né, pessoas de outras áreas, é importante que vocês conheçam essa base, para vocês nos trazerem sugestões, né, para vocês saberem opinar, para vocês, né, verificarem o problema de outra perspectiva. E esses dados que vocês trabalharam, são todos dados abertos, se vocês verificarem, né, outras cidades brasileiras ou mundiais, existem vários portais que são muito bons, né, o portal de dados abertos da cidade de Paris, o portal de dados abertos da cidade de Nova York, nós trabalhamos aqui, tá, com os dados de Curitiba, que também vem da prefeitura, do IPUC, da URPS, mas precisa dessa parceria entre as universidades, por exemplo, porque esses dados históricos da prefeitura são guardados lá no FPR, mas o banco de geoprocessamento está na UTF-PR, e nós temos parceiros de outras universidades, tá, e então você trabalha em parceria com diversos órgãos, fazendo essa transferência de conhecimento, essa disseminação do conhecimento, e uma exploração útil desses resultados, certo? Então, por exemplo, eu vou citar aqui alguns resultados de projetos, tá, e como esses projetos foram feitos dentro da universidade, usando os dados que vocês viram, tá, para levar soluções para a prefeitura. Então, esse primeiro projeto aqui, ele avaliava, tá, a operação de ônibus elétrico, utilizando simulação e otimização. Basicamente, o que que, qual que era o problema aqui, olha, nós temos ônibus elétricos em Curitiba, tá, nós precisávamos em algumas regiões ter estações de recarga, certo? Então, o ônibus elétrico, de vez em quando, quando ele chega à noite, ele precisa ir para alguma localização e fazer a recarga da bateria, certo? Mas daí, a pergunta de otimização é, nós temos uma rede, né, de ônibus, de diversos ônibus em Curitiba, quais são as melhores localizações tal que essas localizações abranjam a maior quantidade de veículos, certo? Então, por quê? Porque o ônibus de arrecarga, você não pode colocar em qualquer terminal, porque é um espaço do terminal que vai ficar alocado só para aquele ônibus que fica parado, certo? E ele não vai ficar parado cinco minutos para fazer recarga, ele vai ficar parado no tempo. Então, você tem que ter opções de recarga que abranjam a maior quantidade, veja que isso daí vai impactar também a energia desse terminal, certo? Porque pode ter, sei lá, um, dois, três espaços para recarga, né? Isso daí vai ser em paralelo, vai ser em serial. Então, esse trabalho especial, ele selecionava algumas rotas de ônibus, tá? E para essas rotas, determinava uma metodologia para identificar os melhores locais para a prefeitura criar essas estações de recarga, certo? Se vocês tiverem curiosidade, pessoal, é só vocês depois pegarem o nome desses artigos, todos isso aqui são artigos ou TCCs ou testes de mestrado, tá? Vocês podem procurar, depois aqui tem os autores, vocês podem procurar isso e ler o resto do artigo para pensar em soluções. Então, veja que esse é um problema real, né? Da cidade. Eles precisam recarregar e você não pode colocar essa estação de recarga em qualquer lugar, né? Então, você tem que pensar em lugares otimizados, tá? Para esse tipo de problema. Então, esse é o primeiro problema, tá? Veja que você sai de um problema de otimização para cair num problema um pouco mais prático, que é a detecção de velocidade de veículos, tá? Então, imagine que Curitiba tem várias câmeras em vários locais da cidade e ela precisava verificar velocidade de veículos. só que essas câmeras não fazem isso. Essas câmeras, elas servem para supervisão dos ambientes, né? Alguns outros serviços, mas elas não verificam a velocidade. E eles estavam pagando uma empresa XY para fazer somente, para resolver somente esse problema. E eles precisavam de parâmetros para detectar os possíveis problemas desse serviço, certo? Então, esse grupo, ele era especializado somente em imagens e vídeos, certo? Então, eles, o que eles fizeram aqui para testar e conhecer os parâmetros desse problema? eles colocavam uma câmera, tá? Em um local XY ali da cidade e ela ficava detectando a velocidade dos veículos. Então, e daí, com isso, eles repassaram para a prefeitura quais eram os parâmetros problemáticos, o que eles tinham que verificar, certo? porque, olha, se você tem um trecho de rua, você vai ter que verificar se o sinal está aberto, está fechado. Você tem que, com a câmera, ter um zoom suficiente para conseguir pegar a placa do carro, certo? Dependendo do ângulo da câmera, será que a câmera consegue pegar todas essas placas, por exemplo, do jeito que essa câmera aqui está pendurada, teoricamente, ela teria que pegar essas quatro faixas, né? Mas, será que se passar um caminhão aqui nessa terceira faixa, aqueles caminhões bem altos, você não vai conseguir pegar a velocidade nem a placa do carro que esteja passando nessa quarta faixa, certo? Então, tem diversos problemas, desde a qualidade da câmera até a posição que a câmera se encontra, certo? Então, todos esses parâmetros, né? A qualidade da câmera, a posição, o zoom que ela tem que dar para conseguir pegar isso aqui, para ela calcular essa velocidade, ela tem que saber a distância desse trecho, né? E com isso, ela faz o cálculo para identificar a velocidade que ela está passando aqui e assim por diante. Então, se estiverem curiosidade para o trabalho, vocês podem, ah, legal que tem uns videozinhos, ó, depois vocês, depois vocês, né, podem, podem, é, clicar lá, tá? Para ver como é que é o videozinho lá do professor Bob. Então, veja aqui, olha, a gente está falando de cidades, nós não estamos falando de cidades, nós estamos falando de mobilidade, nós estamos falando de projetos, e olha como os parâmetros mudam completamente, tá? Esse terceiro, esse terceiro vídeo, esse terceiro problema, já passa por um outro panorama, que é, nós temos câmeras dentro de todas as estações tubos de Curitiba, certo? Só que, às vezes, esses videos são repassados para empresas parceiras, e, às vezes, eles precisam, é, tirar dados como, você precisa repassar esses dados depois de uma anonimização. e, então, por exemplo, a prefeitura nos procurava para, olha, nós precisávamos anonimizar esses, esses vídeos para poder repassá-los, tá? Para a empresa, sei lá, XYZ, para processar algum tipo de problema. Então, esse artigo aqui em especial, só fazia isso, né? Ele, dependendo desse, nesse ângulo que está essa câmera, ele tem que identificar o rosto da pessoa, veja aqui, há muita diferença, essa pessoa aqui não aparece o rosto, opa, perdão, essa pessoa aqui não tá aparecendo o rosto, então, você não precisa fazer nada. Essa pessoa aqui, ela está num determinado ângulo, então, você tem que fazer o blurring, né? Só desse, dessa parte da pessoa. Essa aqui que tá atrás, quase nem aparece o rosto, então, nessa, você não precisa mais. se você identificar, não sei por que esse aqui seja o rosto da pessoa, você pode pegar esse ângulo, você pode pegar vários ângulos, certo? Que nem de todos esses que estão aqui, essas duas pessoas aqui, são as pessoas que têm um ângulo maior de observação do rosto, certo? mas, vocês verão, tem diversos blurrings que foram feitos aqui nessa imagem, certo? E veja que isso é feito on the fly, porque isso é uma câmera, então, enquanto você tá fazendo blurring, desse senhor aqui, pode chegar a uma turma, sei lá, de 257 adolescentes que estão sendo saindo down, tá? Meio dia ali, perto do estação, 257 adolescentes que simplesmente vão passar por esse tubo, então, teu algoritmo, ele tem que ser oficiente, suficiente, pra, em qualquer ângulo que esse adolescente for detectado, adolescente, idoso, criança, criança, potencialmente, é pior ainda, por quê? Você está falando de adultos, eles estão mais ou menos aqui nessa faixa, né, dessa mesma altura, se você entrar 257 crianças de 3 anos, a altura delas ficaria menor, elas ficariam escondidas aqui entre as pernas, né, então, você vai ter uma perna aqui com uma, com sei lá, dois olhos e uma boca aqui embaixo, então, se o teu algoritmo vai ter que ser bom o suficiente, tá, pra identificar on the fly, né, enquanto essa câmera tá sendo utilizada, que existe um rosto aqui embaixo, ele tem que fazer o blurry, certo? Então, esse trabalho aqui, essa foi, né, uma outra requisição, por exemplo, da prefeitura, é, esse trabalho foi terminado, foi identificado parâmetros que eram fáceis de serem feitos, foram identificados parâmetros um pouco mais problemáticos, então, nesses casos aqui, quando a pessoa tem um boné, tem um óculos, tem algo em cima da cabeça, as fantasias lá de Halloween, é, isso se torna um pouco mais problemática, certo? nesses casos aqui, ó, que apareceram nessa imagem, é, tudo é um pouco mais fácil, tá, na identificação, mas se você pega essa câmera num dia daquela festa zumbi aqui de Curitiba, você tá com problema, certo? Porque daí você teria que identificar aqui todos os zumbis com, sei lá, com machado na cabeça, e você, é, geralmente tem uns mini zumbis, né, se vocês formam nessa parada, vocês sabem, tem uns mini zumbis que vão junto, então, você vai ter aqui embaixo, um mini zumbi no meio da perna e o teu algoritmo tem que ser suficiente pra fazer essa identificação e fazer esse blurring também, certo? É, então, esse aqui é um outro trabalho, ele mexe com algoritmos de margem, certo? E depois ele vai fazendo, é claro que existem casos mais complicados, por exemplo, pessoas com chapéu, né, pessoas lá no dia do desfile zumbi e assim por diante, tá? Então, esses parâmetros, eles, por exemplo, eles são detectados através desses dados, repassados, né, pra esses órgãos, pra eles até pensarem como fazer a avaliação desses serviços. Aqui um outro trabalho, veja como é que muda, né, a gente passou lá de otimização, daí nós passamos pra vídeo, esse aqui já tá falando de redes complexas, tá? e a ideia é descobrir a distribuição, tá? O grau de distribuição, tá? Dessas paradas de ônibus de Curitiba, tá? Aqui eles verificam fatores de redes complexas dentro das paradas de ônibus de Curitiba, tá? Esse aqui também é o trabalho do nosso grupo de pesquisa. aqui esse trabalho também utiliza o sistema BRT, mas olha só, ele já vai pro uso de energia fóssil e emissão de gás, tá? Pra ônibus elétrico e híbrido. Então veja como é que a, como que a complexidade muda completamente. É claro que aqui eles utilizaram provavelmente outros tipos de dados, tá? A gente não conhece esses, esses, esse mesmo slide que eu tô apresentando aqui pra vocês, é o slide que nós utilizávamos, tá? para a prefeitura, pra apresentar pra eles resultados dos diversos trabalhos. Então isso envolve aqui diversos professores, inúmeros alunos, se vocês ficarem, verificarem aqui, cada, cada trabalho, cada slide desse, tem um professor, tem um aluno, tem gente de fora, tá? Semida, por exemplo, lá da KDH, a Keiko, aqui do CPGI, esses alunos com esses sobrenomes seguramente são da Suécia. Então veja que, né, é uma equipe muito grande e todos estão utilizando os dados da cidade para fazer essas análises dentro do projeto. você pode falar de horários, posicionamento e dados de etiquetagem para avaliar origem e destino da cidade, certo? Então a ideia é compreender origem e destino, deixa eu voltar aqui pra vocês, quem de vocês pega pega ônibus aqui? Ninguém? Letícia, ah, que bom, você me salvou. Bruno, ótimo. Então, a Vanessa, ótimo. É, dentro da cidade, galera, que nós chamamos de pesquisa origem e destino, imagine que as redes de ônibus são, imagine a rede de ônibus de uma cidade com um grafo. É, oito horas da manhã todo mundo tem, por exemplo, pode ter origem do bairro com destino centro, certo? e existem arestas, né, que tem um grau maior, porque uma quantidade de pessoas se deslocam pra aquele local. Então, por exemplo, imagine oito horas da manhã, vocês acreditam que o destino, se vocês conhecem Curitiba, que o destino do bairro Sique, em Curitiba, ele recebe bastante pessoa? Bastante cidadãos? Eu acho que ele sai bastante gente, prof. Do Sique? É, do Sique das periferias, né? Não, mas eu quero saber, vocês acham que o Sique recebe bastante gente pela manhã? Tem como destino uma grande quantidade de usuários? Provavelmente sim, né, porque... do Sique é o outro. Isso. Então, o que acontece, tá, entre sete e oito horas da manhã? Vários bairros têm como origem, podem ser a origem desses cidadãos, mas nesse horário, a maioria dos destinos são dois. ou o centro de Curitiba ou o Sique. É claro que existem, né, outros destinos, uma porcentagem menor ao longo da cidade, tá? mas a maioria, ó, se vocês virem aqui, a maioria se destina ao centro da cidade. Então, todo mundo se desloca ou pro centro ou pro Sique. e as, e as seis, sete horas da noite é o contrário, o movimento contrário, né, então você tem essas duas regiões que vão irradiar, tá, pra diversas direções, pra esses bairros onde essas pessoas moram. Então, essa pesquisa nós chamamos de origem e destino, que é o deslocamento desses cidadãos na cidade. Isso é super importante porque você consegue determinar dentro de uma cidade como que as pessoas se deslocam, quais são as linhas que, né, que geram maior, entre aspas, conturbação, certo? Quais são os destinos que são predominantes que vão impactar mais a mobilidade. Então, a nível de mobilidade, isso é muito importante. Além disso, você tem que, veja que eu tô mudando, vejo que são vários trabalhos, tô mudando completamente de tema, simplesmente com um slide, tá? Você, esse aqui, por exemplo, trabalha sobre privacy pra design, privacy by design, certo? E a ideia é respeitar a privacidade do usuário quando você vai pensar em um aplicativo. Então, a ideia aqui é que quando você começa a pensar em qualquer aplicativo, você já inclui o privacy privacy by design, certo? Ela é proativa, ela é preventiva, certo? E a ideia é que você respeite a privacidade desse usuário, você não pode propagar informações pessoais desse usuário, né? Por isso, por exemplo, a parte do blurring é importante, dos detalhes pessoais, por exemplo, de CPF e assim por diante, você tem que cuidar como você faz a coleta do dado, do uso do dado, como se divulga essa informação sem dizer que isso pertence a fulano ou a ciclano ou assim por diante. tá, mas como que isso se encaixa? Porque isso é um projeto gigantesco, professora, mas cada slide aqui tá falando de uma coisa diferente, né? Então, nessa direção, esse projeto aqui, cada caixinha dessa, por exemplo, pertence a uma equipe, tá? Essa arquitetura era baseada em nuvem, processamento no paralelo, tá? Então, quem é a da cor verde aqui eram as aplicações. Então, nós tínhamos três aplicações, um dashboard, né? Porque a gente sabe que o dashboard é um aplicativo para visualizar coisas, analisar coisas. Esse aplicativo aqui era o melhor fusão, que analisava as rotas de ônibus, tá? E esse Roots for People, ele incorporava vários serviços, por exemplo, de predição, problemas de ônibus e assim por diante. só que esses três aplicativos, eles eram baseados em vários serviços, tá? De alto nível, como por exemplo, predição de congestionamento, análise de sentimento, né? Por quê? A gente pegava os dados da prefeitura, integrava com dados de Twitter, integrava com dados de redes sociais, certo? nós verificávamos, olha, os horários, se a gente já sabe, nos últimos dois anos, né? O Inter 2 era popular, era as sete da manhã e às seis da tarde, nos dias XYZ, com sol, com chuva, né? Você, tendo esses dados, você consegue trabalhar no serviço de predição. Então, você já consegue calcular se aquele ônibus vai lotar na próxima meia hora ou não. Então, você fazia o serviço de predição para verificar se aquela viagem ela ficaria lotada ou não. Você também consegue trabalhar no serviço de predição para a duração dessa viagem de ônibus. Então, isso é super importante, porque você tem uma gama de dados históricos, você consegue, né, calcular, fazer serviços e esses serviços, daí, eles eram trazidos para dentro dessa aplicação. E daí, com esses grupos gigantescos, cada grupo trabalhava dentro de uma caixinha aqui. Certo? Para quem é de banco de dados, o que era importante aqui? O Data Quality, que é o DQAS, certo? Como que o dado era utilizado pelo Data Quality e como que o Data Quality repassava isso aqui para os serviços. tudo bem? E depois, como que esses serviços, como que essas aplicações reusavam esses serviços. Existiam diversas, né, a parte de segurança, como isso ficava na Cloud, você vai ter que cuidar muito mais da parte de segurança. Então, esses três serviços cinzas aqui eram cuidados por uma equipe, e cada um verificava esse tipo de coisa. Para a parte de Big Data, esses três serviços em vermelho aqui eram verificados, o FIRI, o DQAS, o EMAX, mas ainda havia uma parte que era só programação e outra parte que era só infraestrutura. se vocês tiverem curiosidade, tá, vocês podem acessar o site do Big C, todos esses softwares, todos esses códigos estão disponíveis lá e você pode acessar, tem vídeos, software, artigos, tá, sobre cada um dessas etapas. e apesar de eles terem essa arquitetura, você poderia utilizar somente esse bloco azul aqui, análise de sentimento. Você poderia usar esse bloco de análise de sentimento pra, sei lá, verificar o que a galera do Twitter tá falando sobre os bueiros de Curitiba. Certo? Então, você poderia utilizar esses blocos aqui de maneira isolada, por isso que eles não estão aqui conectados. Então, veja que da mesma maneira que vocês estão lá, né, cada um com o seu trabalho, pensando nessas possibilidades de análise a nível de projeto, a mesma coisa ocorre, só que daí com muito mais gente analisando, muito mais, né, processo, paralismo, outros itens sinalizados, tá, pra pensar numa arquitetura completa, por exemplo, pra ser utilizada por terceiros. Esse aqui é o primeiro, tá, um dos primeiros aplicativos. Então, imagine que se você selecionasse aqui um mês, um valor pra agregação e uma data, ele te dizia que, por exemplo, nesse mês, aqui nessa agregação e nessa data, havia mais passageiros, aqui é um hitmap, o hitmap é o seguinte, você tem o valor aqui de cores, e quando você tem cores mais aqui na direção no verde, você tem uma quantidade menor de passageiros, quando você tem um valor mais perto do vermelho, você tem uma quantidade maior de passageiros. Então, isso está me dizendo que a região central havia, tá, uma quantidade maior de passageiros comparado ao resto dessa região. Então, aqui já é trabalhando, já estávamos trabalhando com a parte de visualização, tá, você tem que agregar esses valores, pensar numa maneira eficaz de fazer essa visualização, tá, então, é um outro serviço também. Além disso, imagine que é dentro de uma cidade, você tem uma sequência de ônibus, você está parado lá no ônibus, não sei, rodoviária, e você quer saber o próximo horário, você acabou de chegar no ônibus, o ônibus passou correndo, não parou, e você precisa saber quais são os horários, tá, que aquele teu ônibus vai passar. E se ele não passar, se existem outros ônibus que vão passar naquele ponto, eventualmente, você poderia pegar, tá, então, parece fácil, pessoal, mas se vocês trabalharem, verificarem como esses dados estavam na fonte, isso não é um serviço tão fácil de fazer, porque, por causa do horário, essas tabelas não estão feitas de maneira igual para todas as rotas, às vezes você tem que inferir, no caso de Curitiba, às vezes tem o horário que elas vão passar no terminal, mas eles não colocam os horários que eles vão, que esses ônibus vão passar nos pontos de ônibus intermediários, certo? Então, você tem que fazer essa inferência, fazer todo esse cálculo, colocar numa aplicação, e correlacionar com a região que a pessoa está. Então, se ela tiver, sei lá, na praça 19 de dezembro, são esses horários aqui, e o ônibus lá da circular centro, anti-horário, porque tem o serviço horário, serviço anti-horário, certo? o horário, o anti-horário que ela vai passar aqui. Tudo bem? Dúvidas aqui? Ninguém achou legal isso aqui? Eu achei tão legal. Pra quem anibusou uma legal assim, prof. Pois é. Eu queria saber o seguinte, algum de vocês tem algum cadeirante na família ou já, por alguma razão, precisou usar cadeira de rodas na vida? Ai, não acredito que ninguém. Eu tenho amigo cadeirante. Ótimo. Esse problema aqui... Minha avó. Minha avó te fica cadeirante. Ótimo. Então, eu quero que vocês me ajudem a pensar nesse problema. Todo mundo já utilizou o o o o Waze, né? Pra ir... Então, o o Waze como funciona? Você tem uma origem, você não tem um destino. ele vai traçar uma rota de uma origem e um destino num tempo otimizado, tudo bem? Agora imagina você fazer isso para um cadeirante a coisa fica muito mais complexa, por quê? O cadeirante, você não vai colocar a avó de alguém andando no meio da rua, né? Você vai ter que andar pelas calçadas Então, além de andar pelas calçadas se vocês andam nas calçadas de Curitiba vocês sabem que as calçadas tem vários problemas por exemplo, tem várias que tem buraco tem várias que tem uma árvore no meio da calçada várias estão com alguma construção de prédio na frente Certo? Então, veja bem, se você pensa vocês viram que geoprocessamento é uma questão de camadas, né? Então a gente precisa ter as ruas Nós precisamos ter as calçadas Nós precisamos ter os rebaixamentos das calçadas Por quê? Dependendo dessas cadeiras de rodas simplesmente você não pode jogar a pessoa pela calçada para a rua Você precisa do rebaixamento Às vezes, essas cadeiras de rodas são sensíveis Às vezes a pessoa não tem força na mão suficiente caso esse rebaixamento não esteja funcionando Então você precisa de diversas camadas Existem camadas que não estão prontas Por exemplo, a camada de rebaixamento que para vocês parece tão fácil não existe dado de rebaixamento de calçada A gente sabe que se isso aqui for uma quadra provavelmente o rebaixamento vai estar por aqui e por aqui Certo? Então você vai ter que criar todo esse mapeamento você vai ter que ter uma camada só das quadras Certo? Você tem que ter outra camada das calçadas e você vai ter que criar essa camada dizendo que, olha, provavelmente aqui vai ter um rebaixamento provavelmente vai ter aqui um rebaixamento Certo? Mas não existe o dado a camada rebaixamento Além disso, tem outro problema real que é isso que eu falei, né? Se vocês passaram na frente de construção e sabem que é bem complicado Se você não consegue passar de carro imagina você com uma cadeira de rodas Certo? Então, nesse caso aqui o que nós fizemos? Todo mundo conhece o Patel aqui em Curitiba? Sim? Deixa eu dar aqui uma olhada Sim, ótimo O que nós fizemos então, galera? Nós fomos lá no Patel pegamos o bairro teoricamente, tá? Com um dos melhores poderes aquisitivos de Curitiba E fomos mapeando com alunos, com professores cada uma das quadras Lembre-se cada quadra deve ter no mínimo quatro lados Certo? Tem algumas quadras estranhas aqui em Curitiba Tem quadra triangular Tem quadra com cinco lados e assim por diante Depois vocês procurem lá na base e vocês verão o que é verdade Então a gente já fez o seguinte A gente pegou o bairro Batel Claro que não foi em um dia só E fomos andando em cada uma das quadras Em cada uma das quadras nós fomos pegamos um GPS colocamos a localização dos rebaixamentos Depois E ao mesmo tempo que a gente verificava se fechava o rebaixamento Nós colocavamos se Ele tinha algum problema Por exemplo, se tinha uma árvore Se ele estava destruído Se havia qualquer problema Foi anotado Mas a gente só fez isso Para o bairro Batel Então Basicamente Se você tem isso aqui Essas quatro quadras Quando você vai acessar lá o sistema Acessar os polígonos Lá das quadras Que existem Lá no nosso lei da base As quadras aparecem desse jeito Certo? Veja aqui Esses pequenos ângulos Aqui Para a gente não faz diferença Para esse cálculo massivo Que será feito Então a gente simplifica aqui Tá? E representa Essas quadras aqui Dessa maneira aqui Tudo bem? E com isso Nós temos que Identificar Identificar Que provavelmente Essa região aqui Vão haver Os cruzamentos Nós estamos considerando Veja aqui O caminho do cadeirante Vai ser o que? Eu saio desse ponto Venho até esse rebaixamento Faço esse cruzamento aqui Para outra quadra E de repente Faço o cruzamento Para essa quadra aqui Certo? A gente não vai deixar o cadeirante Jogar ele aqui No meio da quadra Dessa quadra aqui Para cá Tá? A gente vai É... O nosso modelo Considerava que O cadeirante Vinha de um ponto Ia no... Até o rebaixamento Passava pela faixa de pedestre E seguir Para as outras quadras Veja que Isso tudo tem que ser Modelado Porque isso não está pronto Então começava aqui Com a simplificação Dessas geometrias Das quadras Depois a identificação Tá? Desses cruzamentos Desses rebaixamentos Porque esses polígonos Estão desconexos Né? Eles só Estão representando As quadras Mas você precisa Conectar aqui Com esses rebaixamentos Criar essas arestas Aqui Porque Teoricamente É isso que você faz Né? Você vem até Que esse rebaixamento Você verifica Uma faixa de pedestre Cruza Né? Para a outra quadra E assim por diante Então o caminho Do cadeirante Do pedestre Ele É diferente De um caminho Do carro E eventualmente É mais complexo Tá? Aqui só para vocês Terem uma ideia No bairro No Batel É Se eu não me engano Eu não me lembro mais Dos cálculos Tá? Esse artigo aqui É bastante Antigo É Mas se eu não me engano Só 40% 40% ou 50% Tá? Desses rebaixamentos Estavam ok Tá? E além disso Nós conseguirávamos Altimetria Porque É Com cadeira de roda Fica muito complexo Você Descer ladeira E subir ladeira Então Depois que nós fazíamos Todos esses cálculos Para todo o bairro Para todo o bairro Do papel Nós Cruzávamos Essa camada Perdão Cruzávamos Essa camada Com a camada De altimetria Então Supor que Esse aqui Estava Sei lá A 950 metros E esse aqui A 960 metros Nós sabíamos Que ia ter Uma diferença De 10 metros De subida Certo Isso Para um cadeirante Se torna Um pouco Mais complexo Então Nós fomos Dando um peso Maior Para essas arestas Que tinham Uma definição Uma diferença Muito alta Na altimetria Certo? Porque Ruas que tem Muita subida Ou muita descida Acabavam Impactando Esses cadeirantes Tudo bem? Depois Se tiverem curiosidade Vocês podem verificar Isso aqui Além disso Várias outras coisas Eram verificadas Por exemplo Aqui são As ruas Das cidades E as rotas Dos ônibus Essa aqui É só Da região Central De Curitiba Então nós temos Cada uma Dessas bolinhas É um ponto De ônibus Essas setas Essas setas Significam Rotas De linhas de ônibus Dentro da cidade Esse triângulo Estranho Aqui do meio É o terminal Guadalupe Esses triângulos Aqui representam Os terminais De Curitiba E a ideia É você Compreender Toda essa rede Tá De linhas de ônibus Terminais Ponto de ônibus Como restrições Num gráfico Certo Então esse Esse artigo Também é bem legal Se estiverem Curiosidade Tá E verifiquem Tá Então Tudo bem Você já está pegando Os dados da cidade Está analisando De diversas maneiras Está trabalhando Com já Com o pensamento Trabalhando com imagem Trabalhando com Anonimização Com isso Você avalia Uma cidade Os serviços Os dados Os problemas Tá Mas Eventualmente Você vai ter que comparar Você vai ter que comparar Sei lá Com uma cidade De Nova York Você vai ter que comparar Com uma cidade De É Uma cidade Na Europa Tá E Só que a coisa Começa a ficar Complexa Porque por exemplo Nova York Tem ônibus E tem metrô Certo Nova York Tem 16 mil Pontos de ônibus Curitiba Só tem 9 mil Curitiba Tem 11 categorias Diferentes De linhas de ônibus Nova York Só tem 3 Porque ela tem um monte De metrô Nova York Tem muito menos Rotas de ônibus Porque ela compartilha Isso com o metrô E além disso Também ela tem menos terminais Só que por exemplo Curitiba Tem um problema Porque ela concentra Mais linhas de ônibus Na região central Então a probabilidade De você ter mais engarrafamento Aumenta E Nova York Não Nova York Tem uma distribuição Entre a área dela Mais igualitária Certo Então isso Se você está falando Tudo bem Que o metrô Ele vai para baixo da terra Mas se você tem Uma grande quantidade De ônibus Uma grande quantidade De pontos de ônibus E elas se concentram Em algumas áreas Como é o caso Curitiba É claro Que isso vai ter Um impacto Muito maior Então a ideia Aqui É verificar Como fazer melhor Essa distribuição Mesmo tendo Áreas diferentes Vejam que elas tem Áreas completamente Diferentes Tá Para não Condensar isso Em áreas específicas Vê que a gente Volta a falar De otimização Novamente Tá A gente volta A falar de otimização Novamente É E aqui Vem um outro trabalho Também Mais na direção Da professora Rita Ela vai falar Um pouco mais Na frente Sobre semântica Tá E se você pensar Nível de governo É Ai professora Você está mentindo Eu não estou Acreditando em você Então se você pensar Nível de governo Você pode ter Diversos tipos De organização De dados Dentro da mesma Organização Então se vocês Estou tentando Essa base Para mostrar Para vocês Acho que é 5, 4 Deixa eu ver Porque eu estou 5, 4, 3, 7 Então Aqui nós temos Dados De mobilidade Tanto do IPUC Tá Tanto do IPUC Quanto da URPS Veja aqui É uma cidade Pequena Só tem Duas Dois órgãos Que trabalham Com mobilidade Transporte Você tem Aqui o Transporte Que é O IPUC Tá E se você Sentar Aqui em Transporte Se você verificar Aqui em Transporte Olha só Como ele Organiza os Dados Ó O eixo Tá Então olha só Como são Esses dados Aqui Eixo Linha Final Linha de Únibus Então Para cada Linha de Únibus Ele vai Guardar A camada A categoria O código Da linha A data De criação E o sentido Tá Os pontos De ônibus Olhe Como é A tabela De ponto De ônibus Então Para começar Esses parâmetros Aqui Estão Todos em inglês Tá Eu vou Trazer um Pouquinho Dos dados Para vocês Verem Tudo bem Aqui você Compreende Ó O que Significa Entity Equal Insert Né Isso aqui Provavelmente Tá com Cade De ser um Código Aqui você Sabe Que é É A linha Qual Aquele ponto De ônibus Pertence Mas o que Esses parâmetros Aqui Representam Certo Certo Daí tem Aqui Diversos Outros parâmetros Ó Continuous By Layer E assim Por diante Ltscale Ext Extx Certo O nome De uma camada E assim por diante E aí você tem A localização Daquele ponto De ônibus Tudo bem Então Veja aqui Ponto de ônibus Linhas de ônibus E terminais Tá Dentro do hipux São guardados Desse jeito Tudo bem Essa mesma informação Pela urbis É guardada De maneira Completamente Diferente Tá Vamos lá ver as tabelas Ó Veja que Além de ter dado A mais Como por exemplo A frota Então Você consegue ver Claro que esses dados São Um pouco mais antigos Tá Mas ó O alimentador Articulado Laranja Tem a capacidade Pra 140 pessoas E tem 178 Velículos E ele E ele Trabalha com 129 Linhas Então aqui Você tem A parte Da frota Tudo bem A maneira Pode perguntar Pessoal Eu acho que alguém Levantou a mão Alguém quis fazer Uma pergunta Não Vou voltar Lá pra basta Fique à vontade Pra galera Pra perguntar Ó A maneira Que eles Guardam os pontos E os veículos É completamente Diferente A A linhas De ônibus Também É guardada De maneira Diferente A linha E a rota Também Utiliza Outros Parâmetros Não sei O que que é Stop Code TT Certo O special Stop O que que é Um special Stop Tá É Aqui tem A parte De veículos Então por exemplo Essa aqui É importante Nesse horário Aqui Esse veículo Tava nessa latitude Longitude Tudo bem Essa linha Então veja que as duas informações Elas são guardadas de maneiras diferentes Elas podem ter mais informações agregadas Como a frota E além disso Mesmo se você sobrepor o mesmo conjunto Tá Que é o conjunto de ponto de ônibus São os dados de ônibus de ônibus da URPS O conjunto roxo Era o conjunto de ônibus de ônibus do IPUC Certo Certo Ah professora Mas só deu diferença na cidade de Na região metropolitana Não Dava Dava também Muita diferença Dentro de regiões de Curitiba E daí como é que você faz Né Tá vendo aqui ó Que tá o limite de Curitiba E daí De quem que você considera o verdadeiro Né O fonte 1 ou fonte 2 Tá E daí Além disso Tem diversos problemas Um tá escrito desse jeito Um barra Outro tá escrito desse jeito Um traço Né Um às vezes estava com acento O outro estava sem acento O código da linha poderia ser Né Vocês viram esses problemas Vocês fizeram a importação Vocês viram que esse problema Não é tão fácil de integrar Tá É Então veja que Quando nós trabalhamos Isso a nível de De cidade Isso começa a dar Vários problemas Né Vocês viram lá Com aqueles 10 mil tubos 20 mil tubos Que eu pedi pra vocês Vocês viram que né Demora tempo Você tem que processar Você tem que achar outras opções Você tem que tratar Dado É E quanto mais gente Né Veja que vocês Estavam só sozinhos E alguém te avaliou Agora imagina Num time Que é gigantesco Cada um vai ver Um problema Diferente Tá Esse caso aqui Nós É Utilizávamos as redes sociais Pra compreender Onde as pessoas Estavam dando o check-in Em Curitiba Então a ideia É saber Olha Dependente Dependendo Do horário Aqui um dataset De 2013 2017 Onde que as pessoas Estavam dando Mais check-ins Nesses locais Então veja aqui Os check-ins O check-in também É um outro problema Porque não é todo mundo Que faz check-in É Então isso não necessariamente Representa a situação Do dado real Então você já tem Veja bem Você já tem os dados aqui Que você quer analisar Mas você quer fazer Um cruzamento disso Com a rede social São os dados De check-in Além disso Tem a parte temporal Que você tá utilizando Dois anos Completamente diferentes Você quer Provavelmente verificar Que por exemplo Em 2017 O pessoal Tá fazendo mais check-ins Aqui Nessa região Comparado com os dados De 2013 Então isso pra cidade É importante Porque apesar de não ter O conjunto completo No momento O nome não faz check-in Isso já está indicando Que essas regiões Concentram A maior quantidade De pessoas Fazendo O cruzamento De dados De diferença Veja aqui Cada Professora Que tem Um perfil Uns trabalham Com imagem Outros trabalham Com otimização Outros gostam mais De visualização É claro Que eu tô puxando O piche Mais pro meu lado Tá Que é o geoprocessamento E a ideia Aqui É Verificar As lombadas E redutores De velocidade Tá Em Curitiba Pergunta Vamos ver se tá Todo mundo Me ouvindo Vocês já levaram Multas Em Curitiba Eu preciso que vocês falem Então se vocês darem Joinha Eu não consigo ver Lá na Janela Para lá Sim Que tipo Que tipo de moto Vocês levaram Excesso De velocidade Velocidade Estacionamento Ótimo Estacionamento Ótimo Em que região Kennedy O que é mais O que é mais O que é mais O que é mais Linha verde Ótimo Então Eu não sei se vocês sabiam Mas Se vocês andam muito Por essas regiões azuis Mais escuras A probabilidade De você Levar Multas É muito Maior Então Olha que interessante Essa região Concentra A maior quantidade De serviços Da cidade Essa região Concentra A maior quantidade De linhas De ônibus Na cidade E a parte interessante É que se você Ir pra lá A probabilidade Matemática De levar Uma multa É muito Maior Certo Isso aqui É um grafo Baseado em Hitmap Hitmap É cores Mais claras Tem Menos Redutores Cores Mais escuras Tem Mais Redutores Então Se você Anda Nessa região Aqui Prova de De levar Uma multa É muito Maior Não Só Por Lombada Mas Por radar Certo E aí Tenho Outros Problemas Né Ah professora Porque Tudo bem Então eu Pago a multa Não me Importo Com isso O problema É que Lombadas E radares É Como você Tem que frear Muito É Tem mais Desgaste No veículo Certo Pergunta 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 Para vocês Que dirige Vocês Já frearam Forte Perto De algum Radar Antes De passar No radar É claro Direto Ótimo A galera Está sendo honesta Hoje Mais alguém Então Olha só Que interessante Além De você Levar Mais multas Tá Se você Trafega Nessa Região Provavelmente Seu veículo Vai sofrer Mais Desgastes Porque Mais Freio E mais Aceleração De o que acontece Você freia 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 Antes de chegar No radar Depois Você começa A acelerar Você quer Voltar No seu Ritmo Certo Essa Desaceleração E essa Aceleração Vai Gerar Mais Desgaste No seu Veículo Então Consequentemente Se você Entra Nessa Região O seu Veículo Vai se Desgastar Mais Pás Você Vai Ter Que Repor Mais Peças Você Vai Ter Um Gasto Maior Certo E Além Disso Você Vai Ter Que Pagar Multa Porque Essa Região Aqui Concentra Uma Quantidade Maior E O que Eu ainda Não falei Que está No próximo Trabalho E que é o Seguinte Várias Dessas Lombadas Principalmente As Lombadas Elas Estão Irregulares Não Respeitam A Lei Então Elas São As Vezes Muito Grandes Elas Não Estão A Distância X Da Esquina Certo E E E Isso Também Vai Gerar Mais Desgaste Ainda No Veículo Então Se Vocês Trafegam Muito Nessa Região Aqui De Curitiba Parabéns Pois Você Vai Levar Mais Muta Vai Desgastar Mais Seu Car E Ainda Pode Passar Por Lombadas Irregulares Certo Mas Professora Como Que o Pessoal Deixe Construir Lombada Irregular Porque Algumas Lombadas São Construídas Hoje Eu acredito Que seja Um pouco Mais Difícil Mas Algumas Lombadas São Construídas Por Vereadores Por Existem Parâmetros Específicos Para Construção De Uma Lombada Isso Dentro Da Lei Ela Tem Que Estar Em Uma Distância X Da Esquina Ela Tem Que Ter Um Angulo Um Outro Angulo Tem Que Ter Um Material Certo E Várias E Nós O Que Nós Fizemos Pegamos Todas Essas Lombadas Um Conjunto Que Existia E Fomos Calculando Cada Um Desses Parâmetros A Quanto Ela Estava Qual A Distância Dela Da Esquina Era X Ah Parabéns Não Está Respeitando A Lei Qual Que É Nós Iamos Lá No Google Street View E Verificamos Qual Que Era O Comportamento Estava Errado Também E Assim Por Diante E Além Disso Para Ficar Melhor O Que Nós Fizemos O Seguimos A Linha Inter Barra Os Dois Alguém Já andou De Inter Barra Os Dois Bastante Quase Todo Dia Bastante Olha Só a Linha Inter Barra Os Dois Olha A Quantidade De Lombadas Veja Que Esse Trabalho Antigo Da Pessoa De Dois Três Anos Atrás Provavelmente Deve Ter Mais Lombadas E Hadares Nesse Trecho O Que Acontece Então Essa Linha Ela Tem Um Impacto Muito Maior Nos Veículos Porque Como Esse Trecho Tem Uma Quantidade Muito Grande Olha Só A Quantidade Deixa Eu Ver Se Eu Consigo Dar Aqui Não Acho Que Aqui Não Mas Depois Vocês Podem Baixar O PDF Tá É E Vocês Verificam Mas Por Exemplo Olha A Quantidade De Lombadas Que Tem Só Nesse Trecho Aqui Ou Seja Não Dá Nem Tempo De Começar A Acelerar Você Vai Ter Que Frear Novamente Certo E No Caso De Ônibus Tem Um Problema Maior Porque Eles Têm Um Tempo Fixo Pra Dar Fazer Toda Essa Rota Tá Independente Se Foram Mais Plantadas Mais Rumbadas Ou Menos Lombadas Tá Tem Um Tempo Fixo Pra Fazer Essa Rota É Com Tráfego Ou Sem Tráfego Tudo Bem E Daí Então Imagina Isso Aqui Meio Dia Aliás Oito Hora Da Manhã Oito Hora Da Manhã O que Você Faz Você Freia Aqui Perto Desse Radar Corre 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 Até Chega Nossa Lombada Freia Com Tudo Pra Passar Nossa Lombada Fica Todo Muito Esprimido Lá No Meio Método Motorista Freia Freia Tudo Aqui Corre 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 Já Tem Uma Lombada E assim por diante Então Isso vai Desgastar Então Por causa Da linha Do ônibus Isso se torna Um pouco Mais caótico Porque Eles tem Um limite X Pra P Corre Do C Trecho A quantidade De lombadas E radares É Bem Grande Lembrando Que Lombadas Várias Dessas Podem Estar Irregulares Tá Geralmente Essas Irregulares Estão Mais Naquelas ruas Menores Tá Mas a gente Pegou Umas No centro Também São Principalmente Lombadas Antigas Então Veja que Rotas Como Essa Não tem Como não Destruir Um Veículo Certo Veja que Aqui a gente Nem colocou Altimetria Tá Acho que Alguém Quis Fazer Uma Pergunta Pode Fazer Pessoal Oi Professor Aqui é Rafael Uma Pergunta Assim Esse Trabalho Que foi Feito Indicou Várias Irregularidades Em radar Enfim Não é Meio que Mexer Em Respeiro Que a gente Sabe A gente Tem Um Preconceito Que no Brasil Uma Mão Lava Outras Sabe Essas Dejava Para a Questão Já De De Politicagem Vai Que Sei lá O dono Dos Radares Irmão Do Prefeito É meio Complicável Essa pergunta Fazer Aqui Mas Não é Me cheio Despeiro Vocês nunca Tiveram Um problema Em relação A isso Acho Uma Pergunta Então Veja bem Que a A Ideia Que Veja que Isso É um Problema Enfrentado Pela UPS Por que Porque Os veículos Aparecem Destruídos E Daí Como Que você Vai Sustentar Como Que você Sustenta Que o Veículo Está Numa Situação Precária Então A Ideia Aqui É Ótimo Nós Analisamos O panorama Ideia O panorama Atual Certo E Pensamos Em melhorias Por que Não é Só o OPS Que está Passando Por aqui Você Está Passando Veículos São Veículos Que estão Passando Por aqui São Caminhões Que estão Passando Por aqui E se a gente Pensar Na Cidade Que é Esse Organismo Vivo Isso aqui Vai impactar Todo mundo Que passa Nessas Rotas Certo Então Isso Justifica Por exemplo Porque O veículo Vai durar Pouco Por que O veículo Do Inter 2 Vai durar Pouco Ah Agora Você sabe Porque você vai Ficar freando E acelerando Tem um monte De radar E lombada O tempo Aqui Do pessoal É fixo Veja que Vários Parâmetros Aqui Eu estou Apresentando Para vocês De um ponto De vista Mais Informal Mas A ideia Era Trabalhar Junto Com os Órgãos Não Era Trabalhar Com os Órgãos Para Otimizar Isso Porque Veja Principalmente Os Radares Provavelmente Foram Instalados Aqui Porque Tem uma Escola Perto Porque Tem um Hospital Perto Provavelmente Foram Instalados Aqui Porque Tinha um Alto Grau Por exemplo De acidentes Certo Então Veja que Tudo Isso Era Dialogado Poxa Olha Tudo bem Existem Rotas Aqui Tem uma Quantidade Maior E Às Vezes São Lombadas Que São Antigas Foram Instaladas Sei lá Por uma Administração Anterior Né E E os Radares Geralmente Quando Você Instala Um Radar Provavelmente É porque Aquela Área Tinha Muito Acidente Certo Então Veja que Provavelmente Essa área Aqui é do Centro Cívico Para ter Essa Quantidade Enorme De Lombada E Radares É porque Geralmente Tinha Um Problema Grave Aqui Só Que Isso É uma Faca De Dois Gumes Porque Você Resolve O problema Dos Acidentes Mas Isso Aqui Vai Impactar Todos Os Veículos Naquela Região Então Veja o que Você está Pensando Agora Nós Estamos Divagando Sobre Esses Parâmetros É Mas Você tem Que pensar No cidadão Também Então Isso Passa Por Política Pública De Educar O cidadão Atravessar Dentro Da Faixa Respeitar O remitivo De velocidade E Assim Por Diante Andar Com velocidade Baixa Perto De Escolas E Às Vezes Você é obrigado A instalar Um radar Aqui Porque a galera Passa E A 100 Por hora Perto De um Hospital Então Veja Que Não estou Justificando Não estou Puxando Peixe Para um Lado Por outro Mas Provavelmente Houve uma razão Para colocar Esses Radares Nesse Tipo De Distribuição Certo E O nosso Intuito Aqui Era Analisar Esse impacto E analisar Essa distribuição Porque se Você Veja bem Eu já tinha Falado Anteriormente A distribuição De Curitiba Era Totalmente Desigual Certo E veja Como isso Vai impactando A cidade Porque Se você Quer a maioria Dos ônibus Você vai nesse bairro Nessa região Nesse Aqui Tem o centro Tem o batel Centro cívico E não sei o que mais Então Você Concentra Tudo Numa cidade Dentro De uma Pequena Área E Toda Cidade Fica Perjudicada Por que Se você Pergunta Para vocês Se você Quiser Danificar Não sei se Isso pode ser Gravado Se você Quiser Danificar A rede De transporte De Curitiba Qual Vocês Acham Que é Um Bom Lugar Para Em Curitiba Para Parar A maioria Da rede De transporte Chuta A senhora comentou Que tem uma quadra Que passa um monte De ônibus Em umas aulas anteriores Até lembro Que eu falei Alguém falou Que era Que era bom Soltar uma bomba Na rua Barbosa Daí a senhora comentou Que tem uma quadra Que passa um monte De ônibus Que seria essa quadra Só que eu não sei qual quadra Isso Quem mais chuta Em algum lugar Nessa linha Nessa linha Eu lembro do comentário Perto da Indo para o teatro Positivo Ali perto da rodovia Do café Não lembro Exatamente o nome Não sei se é Guilherme Esprada O nome da rua Ótimo O que mais A garagem dos ônibus De noite Não a garagem Porque a garagem É onde eles se retiram Eu quero uma quadra E se eu atacar Essa quadra Eu paro toda a cidade Ou impacto Toda a cidade A esquina Ali entre Sete de setembro Com o Marechal Floriano Passa quase todos Os verticulados Por ali O que mais Então veja que vocês estão Indo mais Vocês estão indo Para a mesma direção Tá Ela fica exatamente Quase no coração Aqui Que parece ser inofensivo Mas não é É o terminal Do Guadalupe Por que Professora Porque Apesar do terminal Do Guadalupe Não receber Muitos Muitas linhas De ônibus Vários B-articulados Várias outras linhas Passam nas quadras Perto Certo E Essas linhas Que passam Ali Elas vão Impactar O resto Da cidade Certo E a parte Interessante Então Terminado Guadalupe Não conhece Me sento Mais ou menos Bem no coração Aqui Tá Ó Não Desmentindo Nosso A minha visualização Ela fica quase Bem no centro Dessa região Agora eu vou fazer Uma outra pergunta Para vocês A gente Vários de vocês Nós trabalhamos Com os dados De Alvará Onde que fica O coração Do comércio Da cidade De Curitiba A maior concentração No comércio Na cidade De Curitiba Chute Galera Vamos lá Perto Se tá perto Pode ser A rua da 15 15 O que mais? Boqueirão Longe Se dissertaram Também tem Bastante coisa Lá É Em número De quantidade Ainda tá longe Tá Avisconde Olha só que interessante Terminado o Guadalupe Tá mais ou menos aqui Tá Há umas duas Quadras dele Fica Marechal de Odoro A Marechal de Odoro Ela concentra Há uma quantidade Tem uma ou duas Quadras ali Que concentra A maior Quantidade De Alvarás De negócio Da cidade Então Olha que interessante Se E essas duas Localizações São pertíssimas Você tá falando De mobilidade Que é muito importante Numa cidade Você tá falando De comércio Que é um fator Muito importante Da cidade Se você pensar Nessa cidade Como um grafo Tá São dois nós Que concentram Tá Que tem um grau Altíssimo E eles são Pertíssimos Então Se Sei lá Se fechar Essa região Do terminal do Guadalupe Né Por alguma razão E fechar Aquela uma ou duas Quadras ali Da marcha Marechal São pertíssimos Então Você tinha Pequenas regiões Né Comparadas A grande área Da região de Curitiba Você vai impactar Toda cidade E não só A nível de veículos De ônibus Tá Mas vai impactar A nível De comércio Também Porque se você anda Pela Marechal Você vai ver Que ali você tem Móveis Você tem Banco Você tem Empresas Né Tem IBM Ali Tem mais um monte De gente Tem a ExxonMobil Que inclusive Tava ali perto Saiu Foi lá um pouco Para umas quadras De cima Então você vai Se você pegar Aquelas duas regiões Por alguma razão Simplesmente Construir um bloco De concreto Para cima Você vai impactar Todo o resto Da cidade Tá Veja que eu só falei De duas camadas Tá Onde vocês acham Que fica a maior Concentração de hospitais Da cidade Aí vocês não ficam Doentes Pessoal Não acredito Que vocês não fiquem Doentes Acho que tem Na região central Talvez Exatamente Certo Maior quantidade Ali De hospitais Cristo Rei Tá Mais ou menos Nessa direção Também Tá Perto Dessa região Central Certo Hospitais Clínicas Tá A quantidade De hospitais Clínicas Nessa região É muito maior Então veja Que essa Distribuição Não Informe Quando nós Pensamos Em planejamento Quando nós Pensamos Em cidade Quando nós Pensamos Em mobilidade Isso impacta Tudo Tá Numa cidade Isso vai ter Impacto Em tudo Então se você Anda por aqui Dificilmente Você vai achar Alguém Que não Levou Mundo Certo Essa região Central Também Tem um alto Nível De ruído Tá Por exemplo O batem Tem um ruído Maior Que o nível Dito pela lei Pela manhã Pela tarde Pela noite Mesmo Sendo uma região Cheia de hospitais E de escolas Certo Então Veja que Quando a gente Pensa nisso Em mobilidade Esses parâmetros Que nós Estamos Verificando Vão Impactar Toda cidade Então você vai ter Regiões Todo mundo Vai ser multado Vai haver Regiões Que O nível De barulho É altíssimo Tá É claro Que vai ser Mais poluído Porque Todo mundo Vai se deslocar Para a região Central Então os estacionamentos Vão ser mais difíceis De encontrar Né Os ônibus Vão estar mais Lotados Aqui Porque vai ser Se lembra Que a gente Falou de origem Destino Essa região Central Aqui É o destino De uma grande Parte da população Coritivana E quando não Vem para essa Região Está vindo Para o SIC Esse bairro Aqui Mas se você Mora no SIC Do hospital Não adianta Você vai ter Que se deslocar Ou para essa Região Ou para perto Dessa região Então quando Veja que agora Nós estamos falando Desses dados Essas coisas Que nós Trabalhamos Mas como isso Vai impactar A nível de CNAD Galera Vocês querem fazer Uma pausa De cinco minutos Antes de proceder Para os próximos Por favor Sim Aproveitem Alongue-se Então um pouquinho Ó Vinte e oito A gente volta As vinte e quinze Tudo bem? Já retornamos Não fuja Vinte e oito 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 Obrigado. 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 E aí, pessoal? Todo mundo retornou? Esses artigos aqui, tá? É... Estão disponíveis, inclusive, se vocês fizerem a busca, tá? Esses nomes. E vejam que todas aquelas funções que vocês utilizaram, tá? De distância, de cálculo lá no PostGIS, elas foram utilizadas para essas análises, né? Aqui a gente só fazia o gráfico em heatmap no PostGIS. Ou você poderia fazer uma agregação pelo bairro. Então, todas aquelas análises que vocês, né? Aquelas funções que nós vimos até agora, eram o que nós utilizávamos aqui. Aqui eram feitas as agregações pelo bairro. Aqui era feito, né? A visualização e o count para cada rota de ônibus. Veja que não é nada muito mirabolante. É claro que alguns trabalhos são mais específicos do que outros. são mais específicos do bairro. Mas isso aqui, com as funções que vocês aprenderam, isso aqui já poderiam calcular, tá? Essa aqui, quando eu mencionei para vocês, as lombadas com problemas, tá? Esse aqui sobre as distâncias, tá? Inclusive, você não pode colocar a lombada muito perto da outra, tá? Então, nós começamos a, nessa base, verificar todas essas leis, quais eram os problemas, tá? Claro que esse artigo aqui já era um pouco antigo, né? Acho que tem um ou dois anos. Mas nós já listávamos lombadas, por exemplo, com problemas. E da mesma maneira que você identifica problemas com essas diversas camadas, você pode também, nesse caso que nós fazíamos, era também pensar em soluções, tá? É claro que você não pode destruir lombadas que já existem há 20 anos. Mas você pode propor métodos de análise, tá? Para inserção de novas lombadas, né? Quais são as melhores áreas para você inserir lombada? Quais são os parâmetros que você deve verificar numa região para, por exemplo, inserir uma lombada? Uma nova lombada. E esses dados, por exemplo, de Alvaraz, que a gente mostrou aqui para vocês, eles são muito legais porque, através deles, nós conseguimos analisar como uma cidade está crescendo. Um bairro quando é novo, que tipo de comércio que ele tem? Ah, ele vai ter padaria, açougue. Quando um bairro já é mais antigo, ele já vai ter Alvaraz, por exemplo, de empresas. Então, veja que o Alvaraz, o tipo do dado Alvaraz, ele já serve até para mesurar se aquela região está bem desenvolvida economicamente ou não. Então, se você tem diversos comércios sempre fechando nessa região, isso vai te dar um indicativo que há problemas naquela região. Então, nesse caso aqui, nós pegamos três décadas de dados de Alvaraz, sonho em dois barros, para verificar como que esses dois barros foram crescendo. São os dois barros mais antigos de Curitiba, né? Então, nós verificamos, olha, na primeira década, o padrão era esse. Tinha esses, esses, esses tipos de comércio. Na segunda década, isso já evoluiu. Já havia esses, esses tipos de comércio e assim por diante, tá? Lembrando que, por ser um tempo meio largo, são 30 anos ali envolvidos, algumas dessas regiões, por exemplo, dessas quadras mudaram de endereço, mudaram o nome, né? E numa, se você pensar no Batel, que é o centro que tem muitos prédios, a mesma geolocalização aqui pode ter inúmeros comércios, por causa de um prédio, por exemplo. Então, essas análises de como essas coisas estão aglomeradas a nível de cidade ou a nível histórico, tá? É, é, é importante. Então, por exemplo, é, por exemplo, nesse grafo, nesse, essa visualização aqui da esquerda, é a agregação de todos os alvarás desde de 1980 a 2015, certo? A gente já sabe, por exemplo, que essa região aqui, ó, historicamente, ó, essa de 279 e 282, são dois pontos muito estratégicos, certo? Na região centro, no bairro centro, historicamente, sempre tiveram muito comércio, tá? Agora, se você subcategorizar isso, tá? Por exemplo, só restaurantes e bares, veja que os números ficam muito menores, são só alvarás de comércio, mas se você verificasse aqui, ó, você também vai ter uma agregação grande, né? Aqui 37, aqui 50. Então, além de historicamente essas regiões ter uma grande quantidade de comércio, ainda tinha uma grande quantidade de bares. Veja que se você pensar em VAR, a região do Bartel tem um pouco menos, ó, já tá por 24, 33, 32, e na parte centro, ó, é muito maior. Ó, 62, 50, 37, né? Então, essa região concentra uma grande quantidade de bares. Então, veja que isso a nível de comércio também tem um impacto. Se você é uma indústria e você quer revender coisas para mares, se você sabe dessa informação, tá? Que historicamente essa região sempre vai concentrar uma grande quantidade de clientes seus, né? Vale mais a pena você abrir uma filial por aqui, né? No centro, ali perto do São Francisco, porque você vai ter um custo muito menor de distribuição desse material. Então, veja que isso, se você pensar numa startup que vai distribuir, sei lá, o bar da NAPO de bar para Natal. Essa análise desse tipo de informação se torna importante também, tá? Veja que a gente está mesurando a cidade. Nós utilizamos os dados para descobrir como que a cidade se comporta, né? Que a cidade é esse organismo vivo. Quando eu falo organismo vivo, por exemplo, eu posso dizer uma região que não tinha shopping, como que ela foi impactada com a construção de um shopping, certo? Então, a ideia é quantos comércios haviam naquela região, tá? E quantos comércios perduraram depois da criação, por exemplo, de um shopping. Então, uma região que tem um shopping, que tem um shopping grande, acaba criando muito comércio, mas acaba fechando vários outros tipos de comércio. Então, isso pode impactar o emprego dessa região, pode impactar os estacionamentos dessa região, porque um shopping, ele recebe como destino muitos cidadãos, certo? E não sei se vocês já passaram ruas que têm saídas de veículos de shopping. É super complicado, certo? Então, quando você constrói um shopping, pensa em qualquer shopping grande, você vai impactar toda a mobilidade daquela região, porque você vai impactar todo o comércio, tá? Você vai impactar os empregados daquela região, deslocamento e a mobilidade, porque daí todos os pontos de ônibus perto daquela região vão ser impactados, porque nem todos os cidadãos vão vir de carro, né, para trabalhar ali, talvez alguém nos fez de ônibus. Então, esses pontos de ônibus dentro dessa região vão ser mais impactados. Além disso, toda a mobilidade dessa região vai ser mais impactada, porque você vai ter uma grande quantidade de gente chegando no shopping, saindo do shopping. E se você quiser verificar a veracidade disso, né, tente passar perto do Miller, perto do Natal. Ou perto de qualquer shopping grande, né, perto do... Ah, eu sugiro aquele shopping ali perto do portão, né, ele é ótimo. Tem várias entradas ali, que simplesmente impactam toda a mobilidade ali de várias quais. Então, veja que são construções aparentemente, né, fáceis de haver dentro de uma cidade, mas elas vão impactar antes, durante e depois. E pro resto da vida vão impactar aquela região, tá. É... Da mesma maneira que a gente tá falando dentro da cidade, e da mesma maneira que a gente tá falando de ônibus, nós podemos transferir esse mesmo processo pra aviões, tá. Nesse caso aqui são dados de viagens do governo do Rio Grande do Sul, tá. E a ideia é saber como que esse pessoal se deslocava. Então, veja que a pesquisa é sempre a mesma, origem e destino. Só que em vez de você falar de ônibus, agora você tá falando de avião. Veja que aqui no Rio Grande do Sul, essas bolas maiores aqui na visualização, elas te mostram que esse destino, que elas estão em Jesus, elas concentram uma maior quantidade de pessoas. Então, veja bem, se essas regiões estão recebendo mais aviões, tá. Significa que você vai ter maior problema no controle aéreo dessas regiões. Você vai receber muito mais aviões, eles provavelmente, esses aeroportos vão ter que ser muito maiores. A competitividade, né, por cada segundo de pouso aqui vai ser muito maior. Além desse um desses caras. E legal é que se um desses caras aqui fechar, ele vai impactar várias regiões aqui do interior, certo. O lado bom é que eles são meio perto. Então, se você fechar esse cara aqui, ó, os voos podem ser redirecionados para cá. Mas qual que é o problema? Esse outro aeroporto já é bastante montado, né. Então, todos esses voos aqui que vierem para cá, eles vão ter que competir com todos os voos que estão chegando aqui também. Então, a vida desses controladores de voo aqui vai ficar bem mais complexa, tá. Então, veja que essa análise, esse tipo de análise, ele é importante para você redirecionar coisas, para você otimizar, né. De repente, ó, vamos supor que você sabe, ó, esse talvez seja melhor redirecionar para esse ponto aqui, tá vendo? Porque ele tem como destino uma quantidade menor de aviões. Então, ele vai impactar menos, né, ó, pelotas aqui, por exemplo, tem como destino uma quantidade menor de aviões. E assim por diante. Então, isso a nível de análise, isso é bastante importante, porque vai mexer, principalmente a nível de otimização, né, inclusão de novas rotas, isso vai impactar bastante na sua análise. Ah, deixa aqui, a gente tinha gente da idade, da área de saúde aí, né, vamos falar de saúde, né, tô falando só de mobilidade. Nós temos umas análises de saúde bem legais, por exemplo, nós temos dados de análise das UPAs, onde vários pacientes idosos e homens faziam, como é que é o nome daquele exame? Acho que é pré-natal, né, que as grávidas fazem, nós estávamos com dados abertos, dizendo que idosos e homens estavam fazendo o exame de pré-natal. E aí, quem chuta qual que era o problema? Então, imagine que você tem uma quantidade de dados abertos, tá, e esse dado indica que vários idosos e vários homens estavam fazendo o pré-natal. O que vocês acham que era o problema? Chutem. Os dados estavam errados, só coleta os dados. Ok, mas por quê? Talvez porque, dentro dos parâmetros disponíveis ali, não tinha aquilo que era necessário para colocar essas pessoas com os valores corretos? Isso, o que mais? Algum código errado? Isso, está mais perto. Eles preencheu. Acho que mais alguém falou, pode repetir com a gente. Eles preencheu as informações incorretas? Então, olha só que interessante. Veja que esse dado, essa informação foi só descoberta, depois que nós começamos a fazer as análises, tá. Qual que era o problema? O problema era a interface que o pessoal utilizava. E daí, o código da, utilizado para, é, aquele exame lá de gravidez, era muito perto de um exame geral. Então, na rapidez, porque você precisava atender rápido o paciente e colocar, fazer a inserção de cidadãos, o que ia acontecer? Que esses, veja que esses, veja que esses cidadãos, quando eles eram atendidos, eles acabavam caindo nessa subcategoria, porque na interface, a categoria análise lá, genérica pelo médico, estava do lado do pré-natal. Certo? Como que se descobriu isso? Bom, porque nós começamos a fazer análise dos dados. E, obviamente, depois de um tempo, o certo apareceu, esse comportamento errado apareceu, e a gente nasceu até uma upa, conversar com o pessoal, tá. E aí, verificamos a interface, verificamos os dados, verificamos as entradas, e aí, ficamos descobrindo que o problema era só uma questão da interface. se nós colocássemos aquele código longe dessa categoria, esse tipo de erro de entrada já poderia ser retirado, certo? Isso é um outro caso, isso é um outro trabalho, tá? Mas só para vocês verem que esses trabalhos realmente no final acabavam interagindo com a comunidade, nós interagimos até com o pessoal da UPA, um outro professor que fez isso, mas só para vocês saberem que às vezes esses dados que vocês verificam os trabalhos de vocês, às vezes eles podem estar errados, não só por causa do atendente, mas às vezes até por causa da interface. E as análises, elas começam geralmente por essa parte estatística, tá? Por exemplo, olha, o dentista é mais procurado pelo público masculino, mas as enfermeiras são mais procuradas pelo público feminino. O idoso não vai muito no dentista, mas ele já vai mais procurar as enfermeiras, os idosos e as crianças. Então, os dentistas são mais procurados pelos adultos, tá? Os enfermeiros já são procurados por essas três faixas. Os adolescentes não procuram ninguém, né? Nem os dentistas, nem os enfermeiros. Então, você já sabe que tem algumas faixas específicas, tá? Que procuram algum certo, algum tipo de serviço. Com isso você já pode se programar, né? Veja que são estatísticas só preliminares, é claro que elas podem ser modificadas ao longo dos anos, tá? A gente não trabalhou isso aqui novamente, falava de integração com dados do Twitter, pra compreender o que a galera tava falando da mobilidade. Tava falando bem, vamos lá. Então, isso é análise de sentimento. Então, existem uma concentração do vocabulário e você, se aquele vocabulário contém essa palavra ou aquela palavra, você sabe se o sentimento tá falando algo positivo ou negativo, tá falando algo neutro, certo? Então, existem já bibliotecas prontas pra isso, você pode utilizar, tá? Eu já tô parando, daqui a pouco eu já paro, tá galera? Não se estresse aí, o e-tans possibilidade, já paro. Do ponto de vista de arquitetura da cidade, isso impacta até o preço do terreno que você tá pagando, certo? Então, por exemplo, nós analisamos o preço do valor da terra perto desses eixos de ônibus de Curitiba, certo? E daí descobrimos que quando a terra, quando o seu terreno tá mais perto dessa região central, ou quando ela se encontra mais perto desses eixos, tá? De ônibus em Curitiba, a probabilidade é essa terra ter um melhor valor de custo ao longo dos anos. Veja que interessante, então, isso vai impactar toda a cidade. Porque esses eixos não foram construídos nos mesmos anos. Cada um foi construído em alguma década, né? Tem uns mais novos, outros mais antigos. Mas essa delimitação de o que vai construir aonde vai impactar todo o preço de terreno dessa região. Então, não necessariamente nesse um ou dois anos, né? Nesse caso esse trecho que eu construí de 1979, mas ao longo do tempo, qualquer apartamento, terreno dentro dessa região aqui vai valorizar mais, certo? Então, veja que é um planejamento da cidade. Isso vai mexer com tudo, né? O preço da terra, então, vai mexer com a parte da altura do prédio, certo? E assim por diante. Deixa eu ver se você tem algum de... De acidentes, né? Agora a parte de acidentes aqui, vocês não estão presentes. Aqui falando só de qualidade de dados, também é importante. Aqui também de dados confiáveis. Tá, aqui mais dados de saúde, adoramos. Dados de saúde. A busca de unidades de saúde não é muito fácil, principalmente passar a partir de especialidades médicas, tá? Então, a ideia é, olha, dependendo da especialidade que você está buscando, qual que é o médico mais perto dessa sua região, em qual que é o hospital mais perto dessa região, e qual que é a avaliação do médico dessa região, né? Mais aplicativo de mobilidade, faixas exclusivas, né? A região de Curitiba, que é a parte central, ela criou aquelas faixas exclusivas de ônibus, e a ideia era avaliar qual que é o impacto disso no tempo da viagem. Então, beleza, você fechou uma faixa e deixou aquela faixa pronta. Isso realmente vai deixar o tempo de viagem menor, ou não? Qual que é o impacto disso na cidade? Qualidade das calçadas, transportes alternativos, tá? Qualidade do sistema público, operação, subsono, veja que a gente só está falando ainda da parte acima do soro, tá? O subsolo, a complexidade é muito maior, porque nem dado ponto a gente não tem, certo? O subsolo seria muito mais divertido, porque quando você fala em construção, quando você fala de metrô, quando você fala de cabos, sei lá, redes de esgoto, certo? Isso seria tudo impactado, desde que a gente nem tem dados abertos ainda, quanto a parte do subsolo, que seria bem mais divertido. Abastecimento, isso é super complicado, tá? Porque envolve as rotas, os dados às vezes não estão disponíveis, tá? E você quer pegar dados mais baratos, lugares mais baratos, por exemplo, mais dados da parte de saúde, resíduos sólidos, resíduos é super complicado, porque imagine que você tem um lixo, ou você tem sobras de construção, por exemplo, é super complicado, papel, papelão. Existem regiões específicas que você tem que fazer, você tem que levar esse resíduo, tá? E daí é super caro você fazer o deslocamento disso aqui. E essas rotas também são complicadas. Então, esse resíduo sólido, tá? A nível de municipalidade, também não é fácil ser gerido. Também a parte de transportação, o LIDF, vocês verão que a professora Rita, tá? Ele é bastante utilizado para a parte de sistema público, para a parte de integração de dados, tá? Mais dados de saúde, como você integrar a camada de transporte com a camada de saúde, né? Então, imagine se para cada UPA você analisa todos os pontos de ônibus que tem perto, né? Tem rotas naqueles pontos para todos os locais da cidade? Ou é complexo, certo? Então, você começa a integrar diversas camadas. Ah, esse aqui é divertido. Rotas de itinerário turístico. Então, imagine que você é um turista, está passeando aqui em Curitiba, e você quer definir parâmetros para fazer uma rota turística. Ah, você gosta de igrejas, você gosta de museu, e você tem, sei lá, você quer ir a pé. Então, você tem que ir limitando esses parâmetros, os quais seriam as rotas melhores. Quais seriam, sei lá, os locais que você poderia passar, passeios que você poderia fazer a pé. Não, mas aquele dia agora está chovendo. Tem algumas rotas mais bizarras, por exemplo, tem aquelas rotas noturnas, onde você passa só por cemitério. Certo? Ah, pode ser rotas com música. Pode ser rotas que fujam de lugares perigosos, por exemplo, para o turista. O turista não vai querer passar perto de um lugar que tem muito assalto. Ou pode ser rotas que, na hora que ele localiza um lugar turístico, ele já começa a contar a história do local. Tá? Transmissão vertical da sífilis, tá? Esse aqui é da professora Débora, da PUC, mas ela também estava trabalhando com essas partes de dados abertos aqui de Curitiba, mapas colaborativos, então, crowd sensing, dados abertos para dotas acessíveis, mapeamento de crimes, tá? Então, mapeamento de crimes não é tão fácil, porque nós não temos tantos dados, nós temos dados, por exemplo, da polícia, se não me engano, da Secretaria Municipal, mas às vezes eles não entram com todos esses dados possíveis, certo? Então, é difícil a gente achar uma fonte que realmente tem todos os dados de crime. espaços comunitários em terrenos baldios, tá? Tem muita, por exemplo, lá tinha um professor que gostava de trabalhar só com hortas urbanas e tipos de plantas para serem utilizadas nessas áreas, tá? Isso utilizando dados de um 5.6, criação de conhecimento, desenvolvimento da cidade, democratizar e urbanizar tecnologias, a integração, ah, esse aqui é mais o dado, ah, esse aqui é bem a cara da Rita, vocês trabalharão, provavelmente, verem algo desse tipo, né? Integração semântica, essas bases de dados de saúde, atendimento em desfecho em óbito, por quê? Ah, professora, por quê? Porque você nunca sabe, você sabe que a pessoa começou a ser atendida lá na UPA, mas você não sabe se no final ela viveu ou ela morreu, certo? Ah, aquela criatura deu entrada com dor de cabeça. Como essas bases estão todas desconexas, você não sabe se no final era dor de cabeça, sei lá, no início do infarto, e ela morreu, entende, dois dias depois. Então, você precisa se integrar duas ou três bases, tá? Para verificar como é que foi, se ela teve internamento, ou se ela deu entrada em algum outro local, teve resultado de óbito ou não, se ela saiu de novo, deu entrada em algum local, e assim por diante. Parece um processo fácil, mas como isso é tratado de uma maneira toda desconexa, nem o próprio sistema de curitiba sabe se a pessoa morreu ou não. de uma maneira toda desconexada. Certo? Certo? Bom, 20 e 47. Tchururu, 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 vou botar aqui para vocês. Bom, tudo isso dá para exemplificar problemas e possíveis soluções dentro de cidades. Certo? Agora, eu quero, nesses próximos 12 minutos, que vocês pensem, peguem lá a base que vocês escolheram, em três problemas, três perguntas legais para vocês fazerem para a base de vocês. Ah, você está falando de alvará. Ah, beleza, você tem vários problemas lá com alvará. Ah, você está falando de dados de saúde. Ótimo, falei de vários problemas lá de saúde. Pense como cidadão, certo? E elege, e elege, e faça a eleição para cada um das bases, né, cada um escolheu uma base só. Pense em três perguntas para vocês fazerem para essa base. quem sabe me dar um exemplo? Ninguém? Pode começar, Letícia. Não, é que a minha base, ela é de, é, da, dos, um, cinco, meia, né? Então, o que eu pensei, assim, de, o que daria para utilizar uma base que nem essa, era fazer, fazer estudos de previsão e de demanda de possíveis ocorrências, sabe? Estou pensando, tipo, o que poderia, assim, o que teria ser útil, ah, talvez um planejamento futuro, talvez a gente vê que tem um pico de tal tipo de ocorrência e tal situação. Então, vamos pensar em uma forma de usar isso para prever e prevenir casos, e prevenir casos, já mobilizar equipes antes, era, eu estava pensando mais em uma coisa assim. Isso. Veja que um cinco meia, o dado de um cinco meia é legal, porque ele é tipo um termômetro da cidade. Você tem um cinco meia desde enchente, então, por exemplo, se poderia pegar a categoria enchente, e já poderia, a nível de cidade, quais são os três locais da cidade que tem mais problemas de enchente? Certo? Isso é interessante, porque a enchente é legal, porque ela impacta a mobilidade, ela impacta, veja que isso não utiliza geoprocessamento. Então, a pergunta, na realidade, que eu fiz para vocês, ela é um pouco mais complexa, porque eu quero que vocês utilizem pelo menos uma função, cada uma das perguntas tem que usar uma função de geoprocessamento. Então, pode ser uma área, pode ser um buffer, você lembra que eu falei para vocês do buffer? Então, você pode, imagine que você pega, ah, beleza, estou trabalhando com ônibus, já falei para vocês que a região central é complexa. Que tal criar um buffer de três quilômetros, de três quilômetros, verifica se aquela área de três quilômetros tem a concentração maior, por exemplo, de enchentes. Nesse caso, eu já posso antecipar que não, tá? As enchentes em Curitiba, elas são, elas ocorrem de maneira diferente, tem um comportamento diferente, porque elas ocorrem em áreas que não tem drenagem, tá? Então, não é por causa do rio, mas é por causa que algumas áreas têm muita edificação, não tem, e não tem espaço para a água correr, tá? Mas, eu quero que vocês pensem, pensem naquelas funções, ST Intersects, ST Area, ST Distance, certo? E essa é a tarefa de vocês, tá? Para a próxima aula, já te passo a palavra, tá, Vanessa? Para a próxima aula, cada um de vocês, vocês se lembram daqueles slides que vocês apresentaram lá para os colegas? Eu quero que vocês, a próxima aula, vocês serão os professores. e vocês vão pensar na cidade. Pegue lá a base de vocês, cada um tem a sua base, e vocês vão fazer esses, vão utilizar esses slides, tá? Pode, é claro, fazer um upgrade, veja que você já teve o colega, né, vários trabalhos, tiveram o colega reclamando lá de algumas coisas, você pode pensar em três perguntas, tá? Eu sei que hoje é terça-feira, talvez para quinta-feira, talvez alguns grupos não consigam avançar em todos os quesitos, tente avançar ao máximo para você conseguir, senão paciência, tá? Pode fazer o primeiro slide que está tudo bem. O problema depois é a entrega, tá? Depois vocês verifiquem lá o que está escrito no exercício. Mas a ideia, agora, vocês, depois que eu fiz a apresentação a nível de cidade, eu quero que vocês retornem para a base de vocês, e pensem nesse planejamento da cidade. Veja que a gente tem diversas camadas, né? Nós temos camadas de mobilidade, nós temos camadas de saúde, nós temos camada de ruas, de linhas de ônibus, lá, lá, lá. E eu quero que vocês pensem em pelo menos três perguntas do ponto de vista espacial. cada um utilizando uma função, galera. Certo? Então, vocês vão ter que pensar um pouquinho a respeito disso. Se você, e daí vocês vão ter que fazer, cada um fazer uma apresentação na próxima aula, máximo quatro minutos, tá? Você fala um pouquinho da sua base, fala do problema que você teve lá para fazer em sessão, né? Mostra até o momento que você conseguiu avançar, né? Se você ainda não recebeu o feedback do seu colega, tudo bem, né? Pararia onde você conseguiu avançar. Mas a ideia é fazer esse brainstorm, certo? Que perguntas que eu faço para esse tipo de dado? Com quem eu consigo correlacionar? Como cidadão, como que eu utilizo ele para questões da municipalidade? Então, não necessariamente todos os trabalhos vão estar com o mesmo grau de maturidade, tudo bem? Certo? Até lá, com o tempo muito curto, não necessariamente todo mundo vai conseguir pensar essas três perguntas, tudo bem? Se você não conseguir avançar nesses quesitos, pode mostrar aquilo até o momento que você conseguiu avançar, não tem nenhum problema. Letícia, você pode perguntar. prof, então assim, por exemplo, o meu dado, ele é da Inglaterra, de Londres. Eu não necessariamente terei que aplicar essas funções espaciais, mas sim explicar o que eu poderia correlacionar de forma, imaginando, por exemplo, que tivesse uma linha de ônibus ou qualquer coisa do tipo. É isso? É, até quinta-feira você não precisa apresentar o resultado, mas na, depois, você vai ter um tempo maior para a entrega do PDF final e esse PDF final tem que ter o resultado das suas perguntas, tá? Tá, mas daí, assim, no banco de dados ele não tem, por exemplo, o arruamento ou seja o que for que eu imaginaria o mercado em formato de geospacial. Mas tem os aeroportos da Inglaterra. Tá, entendi. Então, de repente, você pode correlacionar o dado que você tem com os aeroportos da Inglaterra. Tá. Certo? Tem as rótulos de aviões. Eu não queria uma pergunta. Aham. Certo? Se você quiser trazer qualquer outro dado para a base, certo? Sei lá. Mapeamento das abelhas da Inglaterra. Você pode. Tá? Mas a minha sugestão para facilitar a sua vida é utilizar o dado que tem lá. Tá? Então, existem algumas bases ali para quem tiver com dados que não sejam de Curitiba. a minha sugestão é utilizar os aeroportos, tá? Que estão lá no Big C. Você pode correlacionar. Os dados de Curitiba, é claro, que tem uma granularidade maior. Dados do Brasil tem uma granularidade maior, tá? Mas a ideia é correlacionar com algum tipo de de dado. Ok? Tudo bem. Oi, Vanessa, pode perguntar? Bom, minha dúvida era um pouco isso, estava meio confusa, muito parecido com o que se perguntou sobre o dia desses, o dia na quinta, a gente somente vai falar as perguntas, possíveis perguntas que a gente poderia colocar para o trabalho final. É isso que eu estou entendendo? Isso, mas é que tem duas, desculpa, desculpa, tinha que interromper, mas o trabalho tem duas fases. Ah, apresenta, veja aqui, até quinta, como tempo a curto, não necessariamente você vai chegar até o resultado das perguntas, certo? Mas a ideia é te ajudar nesse brainstorming. Então, por exemplo, qual que é o tipo de dado que você está trabalhando? eu estou usando os dados do guarda municipal. Então, aí, como a professora falou um pouco aquilo do, 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 a única coisa que veio na minha cabeça é, tipo, identificar ocorrências próximas de hospitais, por exemplo. Ótimo, exatamente, ocorrências próximas de hospitais, ocorrências próximas, por exemplo, quais são os três locais que tem as ocorrências, a maior quantidade de ocorrências perto de escolas. Entendi. Certo? Então, se poderia usar, por exemplo, o ST Distance. Certo? Veja que não pode ser qualquer tipo de pergunta, tá, galera? É uma pergunta um pouco mais elaborada. É claro que como é quinta-feira agora, nem todo mundo vai conseguir chegar até lá, não tem problema, mas até o deadline lá da entrega da tarefa, daí, você precisa fazer a entrega com a resposta, tá? Oi, Rafael, pode perguntar. E, professora, tem algum documento, algum dicionário de dados, alguma coisa assim, descrevendo todas as tabelas disponíveis nesse database do Big C? Não, não tem, Rafael, mas você pode ou perguntar é pro nosso ajudante aqui da disciplina, ou você pode também contactar o Leonardo, que é o meu bolsista, tá? Leonardo Z. Por exemplo, qual que é o tipo de dados que você está trabalhando? micro e mini e micro geração de energia? Eu queria fazer alguma coisa a respeito de ponto de carregamento dos carros elétricos, sei lá, imaginei isso agora, o ponto de comércio, boa ideia, e você tem ali também, ali na, na, no próprio, no próprio post de CWP, ah, deixa eu achar aqui, qual que é, ó, tem dados censitários, tá? Então, você poderia colocar aquilo ali em regiões que concentram a maior quantidade de população, certo? O que é censitário? Não sei, desculpa. Hã? Censitário, não sei o que é censitário. É, dados do IBGE. Tá, entendi. Dados do censo. Tá. Certo? É, você também tem dados dos limites legais, tem a parte ali de infraestrutura, tá? Que é o esquema lá de infraestrutura, ele é bem legal, ele tem as linhas de transmissão da Copela. Hum, parece ser interessante pra você correlacionar. Certo? É, é claro, Rafael, que, infelizmente, não vai ter um dicionário genérico, tá? Mas os próprios nomes das tabelas já vai te dar uma indicação do tipo de dado e o esquema já vai te dar alguma referência, tá? Então, a minha sugestão. Primeira coisa, faz a correlação com o esquema limites legais. Por quê? O limite legal vai fazer a distribuição por bairro, certo? Por município. Então, isso aqui já fecha a primeira camada. Tudo bem? Segundo, dados censitários também é muito legal, porque se você tá falando em regiões, né, pra quem utilizou dados do Brasil, tá? É, os dados censitários, eles já vão dizer pra aquela região a quantidade de homens, de mulheres, o salário da galera, certo? Então, a minha sugestão segunda, dados censitários. Depois, nós temos a localização das escolas. Isso é super importante, galera. Com a localização de escolas e de hospitais, mexe com tudo na cidade, certo? Ah, se você, quem tem um dado muito estranho que acha que não vai se correlacionar com nada? Tipo, o meu dataset, ele é um pouco complicado de estar trabalhando com essa parte. Tipo, o dataset que eu tô trabalhando, ele é referente a, especificamente, análise de reviews, né, de estabelecimentos no McDonald's nos Estados Unidos. Tipo, é meio, assim, não, o número de lojas que são cobertas é um tanto limitado no dataset que eu recebi, mas, e é bem mais voltado pra parte de análise de comportamento. A não ser que, talvez, eu restrinja, sei lá, pra estar analisando, sei lá, quatro lojas em uma cidade específica, ou algo assim. Não tem problema. A minha sugestão, principalmente, pra dados mundiais, seria a, a correlação dos aeroportos. nós temos assim, a nível mundial, lá no BBC, nós temos todos os aeroportos do mundo, todas as linhas aéreas do mundo. Eu, Bruno, eu te faria a sugestão, eu sei que eventualmente não é a mais brilhante possível, tá, mas, como a base já tá pronta, e nós temos isso tudo geolocalizado, tá, imagine que você queira se deslocar, é, eu, infelizmente, já ouvi isso de uma pessoa, tá, que ela chega num país, e a primeira coisa que ela quer fazer é provar o McDonald's no país. É, tem gênio pra tudo. É, tem gênio. Então, imagine que você queira, é, pra cada aeroporto lá dos Estados Unidos, qual que é o McDonald's mais perto? Uhum. Aqui aí. Certo? Não é muito brilhante, mas eu acho que com isso você resolve, tá, a, o, o seu problema com uma base que já tá disponível. Uhum. Tá bom? Oi, Rafael, pode falar. Oi, professora, tudo bem? Tudo bem. Então, a minha base de dados é aquela dos tweets da eleição dos Estados Unidos de 2020, e a maior parte dos dados que eu tenho, 80%, mais ou menos, são dos Estados Unidos. É a localização do usuário quando ele publicou, certo? Certo. A senhora tinha dito que pra dados estrangeiros assim, a melhor base é a do aeroporto. Então, é que essa base, pelo menos, Rafael, ela já tá criada lá, tá? ela está já espacializada e já está, e seria mais fácil pra você correlacionar, tá? uma coisa que eu imagino com relação ao seu dado. Eu não sei se você se lembra, mas nem necessariamente todo mundo mora na cidade que vota. Sim, verdade. Certo? Então, isso já te dá uma ideia pra você pensar e fazer a correlação com o aeroporto. Tá? Eu sugeriria você não complicar muito a sua vida, tá? Pra dados mundiais, como infelizmente, ou felizmente, a gente já tem essa base, tá? Na pior das hipóteses, sabe o que dá pra fazer? Pensei em uma outra coisa super legal, só que daí você vai precisar das amenities. Você lembram das amenities que eu falei lá do QGIS? Vocês se lembram, galera? Eu falei isso na aula? Sim. Eu estou vendo vocês fingindo demência. As amenities não necessariamente vão responder umas queries, mas elas permitem a visualização. Certo? E eu não disse se isso daí tem que ser respondido por uma consulta ou por uma visualização. Certo? Então, pra galera que tá utilizando, tá? Dados que não sejam no Brasil, a minha sugestão é mais fácil utilizar os dados de aeroportos, porque você consegue trabalhar isso com diversas maneiras. Ou a minha segunda sugestão, a parte de visualização, vamos supor que, né, que você começou a pessoa fica muito nervoso e não quer ficar trabalhando com os aeroportos, pode trabalhar com a parte de visualização. Pega o QGIS, pega as amenities, procura lá quem tava com o dado do Twitter de votação. Pega os banheiros mais perto dos locais de votação. Tudo bem? E aí você resolve isso do ponto de vista de visualização. Tá bom, eu vou tentar. Ótimo. Oi, Bruno. Boa noite, professora. Só uma pergunta. Eu tô com uma base que tem informações globais, assim, né, então, de vários países, que é das usinas, e é, tipo, eólica, hidrelétrica, nuclear, é muita informação. pra essa etapa, é possível eliminar e deixar, por exemplo, só o que é Brasil, pelo menos, na base? Pra não ficar trabalhando com muitos dados. Não, você não precisa eliminar nada da base, Bruno. Você só faz a sua pergunta utilizando o dado do Brasil. Porque eu queria deletar, ali, ficamos com um tertalento, ali, até, nas algumas buscas, sabe? Eu fiz o... Ah, mas agora deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você criou o índice? Aham, eu criei, mas, mesmo assim, ele tá, quando começa a cruzar duas bases, assim, ele demora, não demora muito, né? Mas, ah, dois minutos, e daí acaba... Eu queria deletar só as informações do que não é Brasil pra ver se melhora, sabe? O que você pode fazer, Bruno, é o seguinte, ó. Verifica como que tá o teu select, qual, o que que tá na cláusula o where. Tá? Vamos supor, quando, se você tá utilizando muito o where, país, igual, Brasil, cria um índice no país, faz o explain, analyze, lá na teu select, que ele já vai te indicar onde que tá o problema. E, às vezes, é um índice que você cria ali, tá? A tua inquiry já vai ficar muito mais rápida. Mas, veja, eu deixo até o critério, tá? Se você, não, professora, realmente, a minha vida tá muito triste, daí, tem que você decidir, tá bom, você pode simplesmente retirar, retirar os dados. Mas, geralmente, quando essas consultas estão muito lentas, provavelmente, é falta de algum índice. E o explain, analyze, a tua consulta, já ia te dar dicas dos problemas, tá? Oi, Leandra. Oi, professora, boa noite. Professora, meus dados são sobre consulta pública de um aplicativo de transporte. Na tarefa ali, anterior, era pra gente, né, procurar uma base pra poder correlacionar a questão da geolocalização, certo? Olha, eu vou falar com a senhora, hein, lutei. lutei, procurei, não encontrei, sempre tava nulo, sabe? Aí, eu vou agora procurar, então, esse, essa pessoa, o Leonardo, que você indicou pra ver se ele me consegue. Ele, será que ele ajuda a encontrar uma base? Mas qual que é o problema? O teu problema é o atributo que tem valor nulo? Então, eu acho que é, porque vem tudo nulo na hora que faz a correlação ali, porque aí, na minha planilha, é pra acrescentar uma coluna com a geolocalização da outra, né? Mas qual que é o dado que tem, quando você pegou o dado bruto, qual que era o dado que tinha a informação especial? É o bairro. O teu bairro, a coluna bairro tá toda preenchida? Tá. Ai, menina, então, peraí, então, é o teu match, você usou o Lievenstein lá, que nem eu passei pra você, na aula passada, não sei se foi pra você que eu repassei, veja que na aula passada, veja na aula passada, que a gente, não sei se foi a aula passada, ela tava retrasada, que a gente teve aquela função de comparação que utiliza o Lievenstein, ou utiliza aquelas comparações de nome de bairro, tá? O problema é ali, talvez é no match, talvez o teu bairro tenha acento, não tenha acento, então, a primeira coisa é que você tem que identificar. Tá. Lá na nossa base, tá sempre, se eu não me engano, sempre com acento. Tá. Certo? Vou procurar. Então, se você fizer o match, se você colocar where bairro 1 igual bairro 2, não vai dar match. Uhum. Mas se lembra, inclusive, num dos slides que eu coloquei, tava mencionando, que você vai ter que colocar, ó, Lievenstein do bairro 1 vai ter que ser igual ao Lievenstein do bairro 2. Inclusive, Leandra, isso daí já foi resolvido, acho que, uma ou duas aulas atrás. Exatamente esse mesmo problema, tá? Então, só se você... Eu só não me lembro, desculpa, não me lembro pra quem que eu resolvi, mas eu me lembro que era pra uma menina. Tá? Tá bom. Então, verifique com a galera, verifique com a galera que eu me lembro que eu resolvi exatamente esse mesmo problema. Inclusive, eu tinha colocado aqui um chat, só que eu não me lembro se foi no horário da aula ou foi no horário das perguntas após a aula. Uhum. Tá bom. Mas foi exatamente... Então, só certifique, porque, por exemplo, se o teu bairro tá com assento ou não tá com assento, isso já dá diferença na hora de você fazer o match, tá? Uhum. Tá. Eu vou olhar essa... Fica atenta, se... Certo. Então, pessoal, pra aula que vem, quinta-feira, galera, hein? Cada um vai trazer aquela apresentação, vai ser... Cada pessoa vai estar num grau de desenvolvimento diferente. Não tem problema. Tem alguns que já vão ter as três perguntas e as atualizações dos colegas. Tem outros que não vão ter nem as perguntas, nem atualizações dos colegas. Pra quem não tiver as perguntas, nós vamos... Você vai receber sugestões. Certo? Não tem problema. Mas, desde as apresentações do Centro Super Pequenas, tá? Num máximo quatro minutos. Então, você fala, olha, eu peguei esse dado, esses aí são os problemas, o meu colega reclamou disso, eu já fiz atualização aqui, já mexi aqui, lá, 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 e eu pensei nessas três perguntas. Outros vão dizer, olha, eu já pensei nessas três perguntas, já resolvi, esse aqui é o seu resultado. certo? Então, preparem os slides, se preparem pra quinta-feira, tudo bem se você estiver num grau de desenvolvimento diferente, não tem problema, na pior das hipóteses, utilize o mesmo slide que você tinha colocado pra uma planilha. mas a ideia é vocês pensarem a nível de cidade, quais são os possíveis dados que poderiam se explorar. Você pode fazer através da visualização, que nem as amenities que eu tinha falado pra vocês. As amenities, você explora bairro, você explora banheiro, você explora outras coisas, não tem nenhum problema. Tudo bem? Dúvidas, pessoal? Nenhuma dúvida? Certo? Então, a ideia é só vocês pensarem nessa problemática de cidade, nessa problemática espacial, e trazerem essa apresentação, vai ser super curta, três ou quatro minutos, né, três ou quatro minutos cada um, mas a ideia é vocês pensarem em brainstorms, porque aí na hora que você falar do seu problema, vários colegas vão ouvir, ah, olha, de repente, você pode correlacionar com aquela informação, de repente, você pode pensar nesse tipo de problema, e assim por diante. Certo? Não precisa ficar nervoso, a pior das hipóteses, pode trazer aquele mesmo PDF que vocês tinham anotado lá na planilha, tá? A ideia é a gente fazer esse brainstorm com toda a nossa equipe. Certo? se ninguém tem mais dúvida, é, eu termino a aula por aqui, tá? Quinta-feira, é, os senhores serão os professores, os senhores serão os críticos, certo? E a ideia é verificar o que que tá acontecendo com esses dados, e como que você pode correlacionar pra pensar em cidades. Pessoal, é, uma boa noite, bom descanso, pra quem tiver dúvida, eu tô aqui disponível, tá? vamos lá, pésar, bás, hó, em, em. Obrigado.